Prepare-se para conhecer os mestres da natureza, os pica-paus em uma jornada rápida e emocionante pela vida dessas aves fascinantes. Com seus bicos poderosos e línguas pegajosas, os pica-paus são verdadeiros arquitetos do ambiente florestal. Suas plumagens coloridas adicionam a beleza e a vida às florestas, tornando-os tesouros da natureza. Observar os pica-paus em ação e testemunhar a harmonia perfeita entre habilidade e instinto. No entanto, esses tesouros da floresta enfrentam desafios em um mundo em constante mudança. É nosso dever proteger essas maravilhas da natureza, garantindo que continue a enriquecer nossas florestas por muitas gerações. E aí E aí O que é isso?